Salve Intensos, tô aqui acampado em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette. Chegamos ontem, chegamos em dois carros, a galera do Rio de Janeiro, descansamos um pouco aqui, tamo numa quadra, a galera tá tudo ali fora já arrumando as bikes, tudo desmontado, então vamos que vamos que o dia vai ser longo. Acompanha aí, galera. Feijão com arroz. Você já põe o chinelo? Tão uns 30, vai. Quer trocar essa porra comigo não? Tchau. 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 Ele tá aqui. Tchau. 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 o 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 Música Agora galera, chegou a hora da categoria Open, sou muito nervoso porque não posso errar, mas vai ser bom galera. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?